É, o aeroporto continua o mesmo, tiro pra tudo que é lado, bomba, jato, tanque, e eu aqui dentro. Pelo terceiro dia consecutivo, eu queria sair daqui e não conseguia. A cada minuto que passava, as coisas ficavam mais difíceis. Caramba, mano, um inimigo aqui em cima. Eu vi ele bugado. Opo, fó. Ih, mano, então, um sniper aqui é o Jackson. O Jackson é sinistro, mano. Se você der a cara pra ele ali, você vai morrer. E os opifósitos estão tomando contra do Eiffel, o Jackson matando ali, eu aqui. Somos independentes, então os caras pensam que a gente tá jogando juntos. Cara, o que é que eu vou fazer? Um queria sair daqui e entregar a kill que eu deixei pros caras. Ó, o Jackson matou outro. E ele com essa linha que isso é sinistro, mano. Sinistro. É, até o Jackson morreu. Só tava esperando chegar a minha hora. E uma coisa garanto a vocês. A oportunidade não iria faltar. Mano, será que esse tank vai ficar aqui, enchendo o saco? E agora, o dog? O que é que tu vai fazer, homem de Deus? Tô cercado, mano. Tank, sniper não morro. Player aqui perto de mim. É, mas chega uma hora que não tem o que você fazer. É só aceitar que você perdeu. E fim de papo. Mas você não precisa desistir. É lutar até o fim. Até onde der. E se não der certo, bola pra frente. É, pelo menos eu não nasci no aeroporto dessa vez. Depois daquele dia lá, passou um tempão pra poder voltar a jogar. E tô voltando a jogar hoje. Cara, eu acho que com essa mudança que teve no servidor, eles mataram essa parte do mapa. A parte que era mais divertida de você tretar. Aqui onde eu tô é o LZ. Tô até capturando a área, por isso que eu tô parado aqui. Aí a GAN é Loanis. Não. É ali atrás. Era GS. Loanis e aqui a GAN, em Cefas. A GAN continua. Só que eles colocaram num galpão. Que ficou bem mais protegido. Então o número de treta aqui diminuiu bastante. Os caras voltaram pra amanhecer. Quase que eu cegava. Eu vou dar uma olhadinha aqui na GAN. Mas eu acho que eu vou lá pra... Pro lado de Camino. E outra coisa, né. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar grana. Que antes eu jogava juntando a grana. Quando eu jogava na live com os garotos. Pra comprar o loadout, né. O loadout quando você morre. Você poder escolher o seu loot. E... Eu fiz umas lives aí que não peguei dinheiro, mano. E só pagando esse loadout. Que você paga... Uma taxa pro... Na GAN do servidor. Você chega na GAN do servidor. E compra um... Ou um dia... De 1 a 30 dias. Você pode comprar. E eu tava... Tô só comprando sem guardar a grana. Então o meu objetivo... De agora vai ser esse. Juntar grana. Vamos dar uma olhadinha aqui na GAN. Ver como é que tão as coisas, né. Ó cara, ó. Ficou... Praticamente sem ninguém aqui. Só alguém que nasce aqui perto. E vai lá comprar alguma coisa. Mas eles tiraram... Totalmente o ponto de interesse dessa área. Que era bem bacana de... Você tretar. Eu vou lá pra caminho mesmo. E eu só posso fazer dinheiro aqui. Ou fazendo missão. Coisa que eu não vou fazer, né. Que as missões dão compensão mais como antigamente. Ou em busca de player. Eu tô aqui com 16 mil. Será que os players estão deixando de jogar aqui. Por causa dessas mudanças ou... É porque tão enjoando mesmo. Desloguei ontem. Pensando que era por causa do horário. Aí tô logando agora. E enquanto tá de baixa de player. Bom, vamos assim mesmo, né. Não sei se no final de semana isso aqui fica mais lotado. Vamos seguindo pra caminho. Se tiver pouca gente a gente volta do outro dia. Opa! Escutei alguém alocando o carro. E o lago? Bicho, ele me viu. Eu pensando que... O cara tem alocado o carro lá em cima. Tome. Tome nas ideias, meu amigo. Pra deixar de ser trouxa. Se tivesse vindo com o carro pra cima de mim. Não teria feito nada com você. Vamos pro nosso... Local de interesse. É, ontem a galera começou a sair. Isso aí eu peguei. Desloguei também. Tô voltando agora. Tá até com mais play, ó. 45 plays. E tem outro veículo aqui. Ó, tem alguém atirando. Carro, mano. Será que eu tô atraindo o carro? Será que os caras pensam que eu sou... Mecânico, mano? Eu acho que esse cara não sabe porque eu tô aqui, não. Ele desceu por algum outro motivo. Ah, tô vendo. Ixi, mano. Não acertei. A segunda... A segunda errei, feio. Mas a primeira... É pra ter matado o sujeito. Ele tá atrás da árvore ali, ó. A bola passou debaixo da perna dele, mano. Ah, agora matou. Tá com vontade boa de play. Mas agora vamos tentar chegar no nosso destino, né? Pelo menos isso. Eu peguei uma graninha ali. Eu tô com 70 mil. Eu vou tentar depositar num AVS que tem aqui embaixo. Mais uma vez os caras deram um vote day e amanheceu. Eu gostaria que ficasse à noite. E era melhor pra mim. Mas como eles voltaram... Eu não coloco pra vocês na hora da mudança porque dói, tá no olho, mano. Tá tudo escuro, não dá pra ficar claro, entendeu? Aí eu evito mostrar pra vocês o que pode ser que... Fique ruim aí na visão de vocês. Aqui tem um AVS, mano. Agora... É bronca porque é tudo aberto, mano. Tudo abertão. O pior sabe o que é, cara? Tem um sniper lá. Ó. Tem dois caras atirando. Pra ficar aqui na espreita. Bicho, que local ruim que eu escolhi pra... Depositar essa grana. Eu não vou dar a cara aqui pela esquerda aqui. Eu vou ficar muito exposto aqui. Dá pra ver melhor. Tem uma torre ali em cima. Será que ele não tá na torre? Parou de atirar. Ah, mataram ele. Mataram bonitão. Quem foi que tu acertou, cara? Quem era o cara de silenciada que tava atirando em você? É! Tá mandando bomba aqui no helicóptero, mas parece que não acertaram. Acho que o cara mandou... Ah, não. O helicóptero que destruiu alguma coisa aqui no chão. Acho que eu tô vendo alguém ali. Ó, bonitão. Vou colocar a mira térmica porque ela dá a distância. Não é nem porque ela é térmica, ó. Tá vendo que nem adianta muito? 400 metros. Nossa, fui só um. Não deu nem pra... Não deu nem pra ele pensar de onde foi que ele tomou. Olha só o risco que eu vou ter que correr pra depositar essa grana. Mas eu já tô aqui, mano. Eu não vou recuar, não. Vou dar aqui pela pedra porque o cara pode ter subido pra cá, né? Se fosse eu que tivesse tomado de sniper, eu ia procurar todos esses lugares aqui. Ô, rapaz. Compraram um veículo aqui na... na VS. O que você tá fazendo aí, meu amiguinho? Você parece que você vai sair? Pulo forro. Ah, mas quebrou o helicóptero. Rapaz, já vi que vai ser mais complicado do que... eu imaginava. Depois desse tiro aí. Vamos brincar um pouquinho enquanto isso, né? Minha preocupação é esse morro aqui, ó. Na esquerda. Minha preocupação de ver alguém de lá... me pegar de surpresa. Porque pela frente tá tranquilo. Não tem problema nenhum. O problema é aqui do lado. Lado, coxas. Mano, o cara comprou um veículo. Eu sabia. Ixi, aqui o boneco fica sem fogo. Agora ele vai procurar. Ou só quer sair, né? Não sei. Foi embora. Acho que ele pegou o carro só pra se mandar. Ficou com medo. Eu faria o mesmo. Tá bugado, mano. Primeira rajada que eu dei. Bugou na rocha... da minha frente. Não foi nem naquela que tava na frente dele lá, mano. A bala explodiu todinho, né? Esse problema aqui tem no arma 3, né? No 2E também tem isso. Você tá do lado da rocha. Quando você atira, a bala vai como se fosse... Como se tivesse uma parede invisível. Foi o que aconteceu. Como se eu tivesse... Uma arma na frente da... Da rocha. Ó, o cara vai me procurar. Agora esse aqui vem atrás de mim. Igualmente você varava fácil um carro desse com essa arma aqui. Mas agora... Tem que ser no vidro. Tem que esperar ele se distanciar pra eu poder sair daqui. Tem um amigo dele lá dentro. Tem esse cara aqui. Tem um comprando alguma coisa. Eu vi quando ele entrou lá pra... Pra VS. Eita, comprou um helicóp... É! Ai, mano! O cara comprou um helicóptero maluco. Atropelou com um carro, bicho. Acho que ele nem viu. Nossa, mãe. Que bicho burro. Ele comprou na hora que o carro tava passando pra marcação que o helicóptero spawna. Aí o cara atirou nele com raiva. Ah, mano. Você vai vacilar aí? Cadê? Ele tá ali, ó. Tome. Coitado, mano. Ele comprou o helicóptero. Isso foi falta de comunicação, né? Ou falta de sorte, não sei. Meu maluco foi embora. Cara do carro. Então, quando eu atirei, a bala bugou aqui. Eu vou colocar na edição. Vou colocar o replay pra vocês verem a bala bugando na lateral da pedra. Senão eu teria matado ele. Ó, um bicho. É um bicho. Ó. Tá vendo? Ele era bluefall também, ó. Um bluefall que matou ele. Cara do jato. Tem mais gente lá. Ó. Chegou. Eu tinha escutado o veículo. Era um quadriciclo. Eu vou esperar a hora certa pra atirar. Porque se eu tivesse atirado ali, ele iria pegar cover de mim e eu ia ficar com uma desvantagem. Não, não é uma desvantagem que ele, pra me matar, teria que vir aqui, né? Mas aí ele poderia sair pelo outro lado, comprar um carro. O carro spawna do lado que ele tá lá, ó. Do vendedor. Aí ele poderia ir embora bem de boa. E olha que meu intuito não é campera, não. É ir no caixa eletrônico que tá lá dentro daquela casinha que o inimigo entrou. Pra depostar minha grana, mano. Eu vou correr um risco danado, mas eu vou lá. Vamos esperar o momento certo. Ele vai dar mole, que eu sei. Esses caras sempre dão mole. O que eu falei? O que eu falei? Ó, esse aqui já é o opfo. Os opfo já são mais inteligentes. Curizou mais a situação, eu vou lá, mano. Seja o que Deus quiser. Vão aí tossendo por mim, galera. É um longo caminho. Os caras já estão destruindo a casa, ó. O que destruiu foi o Alakibak, aquele cara deu. O cara do 4 ciclos. Explodiu a casa com moto e escambau. Vamos lá, vamos entrar na área, ver se tem alguém aqui. Se tiver alguém aqui, vai dar bloqueado. Até agora não deu, então acho que não tem ninguém, não. Tá capturando. Antes que apareça alguém. Ou um jato, né? Ele vai ver que aqui tá com alguém dentro, ou ele... Ele atira. 72 mil. Vamos, rápido, dog. Boa. Eu não vou catar ninguém, não. Ei, servidor vai resetar daqui a pouco. Meia hora. 72k. É pouco, é, mas... Se eu fizer isso toda vez que eu jogar aqui, me dá certo. Agora vamos dar um tempinho pra ver se aparece mais alguém lá, né? Tá passando o helicóptero. Claro que ele não me veja aqui, mano. Tem uns caras que tem a visão sobrenatural. Não me viu. Esperar o servidor resetar, ou eu vou logo lá pra caminho. Essa parte aqui é a parte tensa do caminho. Porque tem essa torre alta, mano. Olha só, pra eu passar pra lá vai ser... Vai ser um pouco tenso. Um cara, mano, lá em cima. Tanto como se não houvesse amanhã. Repetei a mesma tática do outro inimigo. Eu vou esperar ali dar a bobeira pra eu tentar acertá-lo. Eu perdi, mano, a mão na mira aqui. Vou passar muito tempo sem jogar. Não jogar com a frequência que eu jogava antes. Ah, mas você vai assustar. Opa, ó. Acertei. Ficou lento. Ele vai parar. Ah, mano. Valeu aí. Só precisou acertar um nele. Será que tem mais? Ele não deu fim de chá ainda, mano. Pode ser que tenha alguém ali. Tá, mano? Tá só. Vamos pro nosso destino. O servidor reiniciou. Eu demorei um bom tempo pra poder voltar. Mas o bom, que quando eu voltei, ele estava cheio. E mais um inimigo fez a besteira de comprar um helicóptero na minha frente. Isso não é coisa que se faça. Foi uma rajada certeira. O inimigo nem sabe o que aconteceu com ele. Agora, era só seguir pra caminho e tentar conseguir mais grana. Lá também é outra VS. E se eu não tiver cuidado, eu vou tomar pra camper. Esse lugar aqui, sim, tem muito camper. Ali onde eu estava até estranhei. Pensei que ia ter mais. Estou a 300 metros de lá. Essa pedrinha aqui na praia, a turma costuma ficar camperando demais. Vamos ter um pouquinho de cautela. Dar uma nadinha boa antes. O primeiro objetivo é capturar a área e depositar essa graninha que eu tenho aqui. 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 Outra vez eu vim aqui, mano. Deu trabalho de encontrar um sujeito que estava naquela pedra. Ih, estão subindo no helicóptero. Pior que esse aqui não vai... Ah, cara. Esse aqui é blindado. Deixa eu tirar no rotor dele. Se eu ferrar o rotor... Consegui ferrar o rotor. Olha, ele vai ficar rodando agora, mano. Olha só, galera. Consegui ferrar o rotor dele. Ele é blindado. Eu não ia conseguir varar. Olha, está tentando estabilizar. Não consegue, olha. Ah, maluco. Agora você vai ter que pular. Vamos ver se você é bom. Vai ficar girando igual uma barata tonta. Ele não é armado, então não traz nenhuma ameaça. Vamos ver se ele conseguiu estabilizar. Não, olha. Ele vai ter que pular, mano. Ia ser quase impossível. Do jeito que ele estava ali, eu acertava. Se eu estivesse de frente, aí sim. Pelo vidro dava para matar. Ai, caramba. Buguei aqui na pedra. Buguei na pedra. Eita, meu Deus. E agora? O que eu vou fazer para sair? Oh, meu Deus. Que bronca. Queria ver esse cara explodindo, mano. Vai lá em cima ainda. Ele continua girando. Eu acho que ele vai tentar pousar. Se eu não conseguir pousar, ele pula. Tô atirando o meu. Ah, ele pulou. Ele pulou. E o avião explodiu. Ah, eu saí. Ué. Do jeito que eu entrei, eu saí, mano. Eu escutei um sniper de silenciado ali, mano. Tô com medo de entrar nessa bagaça aí. Ah, tem um cara espotado ali. Ele tá lá na outra gun. Quer dizer, ele tá entre a GS e a gun, que é atrás de um farol. Eu tô com medo de descer ali e tomar. O cara tava atirando de silenciada. Eu quero ir lá capturar a área. Tá que anoiteceu e eu vou lá capturar e depositar esses oito mil. Acho que com a captura lá eu vou ganhar mais uns cinco mil. Tá bom, né, cara? Quase cem mil. Assim, num dia, tá bom. Agora eu vou ter que fazer bem mais grana. Eu vou ter que jogar agora com esse intuito de capturar a área de pegar dinheiro de play. Coisa que eu não tava fazendo. O dinheiro indo embora e eu sem prestar atenção. Quando eu jogava aqui todo dia, aí tava de boa, né? Jogava três, quatro dias de boa, sem preocupar com grana. E um dia eu ia só preocupando com a grana, pegava. Tava sempre com o dinheiro em mãos. Mas agora... Ah, tá bloqueado, mano. Caramba, tá bloqueado. Agora pra achar esse inimigo aqui vai ser osso. O que é que os caras fazem? Principalmente o Blufoar. Eles se escondem num lugar pra dar spawn pros outros. Antes de qualquer coisa eu tenho que encontrá-lo. Senão nem captura. E com o risco dele me surpreender aqui com um amigo, né? Se for um Blufoar mesmo pode nascer alguém aqui a qualquer momento. Aí o cara saiu da área e eu tô capturando aqui. Falta um minuto. Depois que eu vou descer eu vou descer na ATM pra depositar logo e garantir essa grana. Não sei se foi uma boa ideia ter aberto esse PQD não, né? Mas é mais seguro do que dar uma volta ali pela esquerda. Ser surpreendido pelo Snap que tava tirando aqui antes. Ih, tá chegando um quadriciclo aqui. E hora. E hora pra chegar alguém. Nada tá ruim que não possa piorar, né? Tem um sniper lá na frente. E agora tem esse cara aqui. Tentar escutá-lo. Ele sabe que tem alguém aqui. Ele deve tá procurando. Eu não posso ser afoito. Eu tô bem proteído. Ó o sniper tirando nele, ó. Ele vai entrar. Tá se curando. Sai de perto que se ele explodir aqui eu tô morto. Tá aqui na frente o cara. É um cara de foguilha aqui na minha frente. Pior que eu não sei se foi o cara que atirou nesse aqui. Eu acho que não. Ó o The Blood Out que eu derrubei dentro da casa. Ó, tá tomando. O Godguilha deve tá tomando do cara lá de cima. Do camper. Passou pra direita. E agora pegar a cover. Era Blufol também, mano. Agora pra sair daqui vai ser osso, ó. Aqui é pedra, não dá pra subir. Se eu for pra água eu tô frito. Se eu for pra esquerda eu vou ficar na linha de tiro do maluco. Rapaz, o que que eu vou fazer, ó. Olha só, mano. 86 mil, mas eu nem ouso ir lá na ATM. Porque a ATM é totalmente aberta e o Snap vai ficar marcando. Ela fica ali, ó. Naquela casa. O Snap vai ficar marcando. Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, cara. Tenho que dar um jeito de sair daqui. Como eu não sei. Cadê? Olha lá, aqui, bá. Bora. É o que eu tenho que fazer, mano. É isso aqui, ó. Não posso pegar a grana do maluco ali de cima. E eu tenho que dar um jeito pra depositar essa grana depois. Porque agora não vai dar. Ele deve estar lá naquele castelo, naquelas pedras. E eu não tenho outra alternativa a não ser correr aqui, ó. Vai ter que ser, ó, dog. Corre, corre, corre. Meu Deus, eu vou tomar um nas costas. Caraca, mano. Ele errou por pouco. Agora vamos embora. Ainda bem que ele não era tão bom. Se fosse um cara muito bom, eu teria me lascado ali, mano. Teria tido um prejuízo grande. Se eu depositar essa grana aqui, ó. 150 pau. Só num... Num dia. Ó, eu acho que ele tá naquelas pedras ali, ó. Bem à esquerda. O que é que eu vou fazer agora, mano? Eu não vou tentar enfrentar ele não pra não perder esse dinheiro. Até porque ele tá em vantagem. Ele já sabe onde eu tô. Eu não sei onde ele tá. Vamos embora. Se eu conseguir pegar a floresta, eu tô salvo. Corre, corre, boneco. Pelo amor de Deus. Olha só, mano. Cara! Outro tiro no pé. Um pouquinho mais alto ele não acertava, mano. Acho que eu escapei. Escapei. Cara, que alívio, mano. Essa foi por pouco. Agora achar uma forma de depositar esse dinheiro aqui. Pra sair lucrando, pelo menos uma vez. Foi bom. Deu pra fazer o objetivo. Um pouquinho mais alto ele não acertava. É isso aí. Vamos lá.